Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Vamos, tropa, hoje então vamos começando a fazer cartão, né, galera? Limpando o mapa, o Platinho está aqui, ó. Oi, Platinho, eu estou te vendo aí bem. Platinho! Olha ele. Ó, opa, a porta está de fio já, tropa. Aqui está de fio de pedra, coitado. Upa logo isso, Platinho. Ó, ele está upando ele de ferro já. Acho que ele entrou agora há pouco tempo no servidor. Tem uma parede sobre pedra. Pegue um boi, beleza? Ah, mano. Ah, Ken! Oi, Ben! Oi, saiu correndo. Explode logo. Acelera, acelera. O Platinho saiu correndo com o loot, tropa. O Platinho, volta aqui, seu safado. Ah, Ken! Onde você vai, Ben? Não adianta o Platinho, se for alça, vai atrás, Platinho. Ah, ele vai se trancar, eu vou pular ali em cima dele. Ah, passei. Poxa vida, que merda, tropa. Ah, nem. Passei direto. Ah, agora começa a bugar tudo. É a escada que não vai, é o jogo bugando, enfim. Eu vou subir aqui, ele coloca na parede, quer ver? Ah, eu estou falando. Ah, menos, mais quatro bombas, olha agora, tropa. Ah, mas não é para si quem está me ligando, mora até a Platinho. Ah, vai parar de gravação. Bom, galera, infelizmente alguém me ligou ali na outra, tropa, acabou parando a gravação, tá? Mas se eu conseguir arragar o Platinho, eu vou mostrar para vocês o que é a botinha, tá? Vamos limpar aqui rapidinho essa base dele, ver se tem mais loot. Aqui no meu gabinete? Até eu vou fazer um comentário aqui, tropa. Eu vou fazer um mestre da Platinho, assim. Deixa eu deixar o mapa de novo a base do lugar, tropa. Acabou de entrar, né? Não tem medo basicamente, então, é, para ele não faz diferença nenhuma. Luxo não tem mais não, tropa, só isso daqui mesmo. Deixa eu abrir a mochila aqui para eu mostrar para vocês. Aí, galera, olha esse lootzinho aqui, ó. Eu já estava fugindo com luz, tropa, uma mil e duzentos de peça. Até que tem um lootzinho bom, então eu vou comprar um rastreadorzinho já, né, tropa. Aí, galera, eu estou fazendo cartão aqui, ó, passando, chegando aqui no aeroporto. Vi outra, outra base dessa aqui, galera, o Platinho fazendo a base agora aqui, né? Ah, tem uma parede de pedra ali, o cara fez. Ah, por aqui tem outra porta, mas tem uma parte, tem outro roof no meio, né, então não dá para raidar. Aqui também tem outro roof. Ah, aqui tem um roof também, ó. Mas também, se eu for pela lateral do roof, o Platinho, eu vou conseguir acessar o miojo da base, né, bem? Ou seja, eu vou pegar o gabinete da base com 10 vovó, o Platinho, olha a bamba. Beleza, 10 vovó, olha, cuidado, o Platinho. O que é o Gil? Agora, cadê o Gabinelson? Gabinelson? Oi, vem, cadê você? Olha lá, é lá. Não, deixa eu colocar lá com essas bombas aqui. Entra lá dentro, não, daqui a pouco acaba aparecendo alguém aqui, né, troca? Com certeza, quem for dar counter-hide não vai ficar esperando, né, troca? Aí eu me arrumar aqui para eu poder dar counter-hide, né? A pera vai chegar atirando, né, bem? Então, vamos se preparar logo, colocar logo o gabinete. Cadê a madeira para a gente trancar, ó? Pedra para poder upar. Outra base de iniciante, né, troca, então, provavelmente, provavelmente não vai ter luxo, né? Mas é só tirar ele, galera, pode ser alguém que possa atrapalhar na hora da medalha ali, né, troca, então. Quanto é todo mundo que você raidar é bem-vindo, né, troca, todo raid é bem-vindo. Beleza. Quanto é só o Iparce aqui, minha troca, o último eu não tenho. 202 peças só. Alguma chapa, engrenagem. Ah, só lutezinho ruim, troca, não tem lutezinho, não. Enfim. É mais alguém que a gente tirou do servidor, né, troca? Pelo menos, pelo menos eu acho que ele vai sair, né? Essa porta aqui, será que se eu raidasse pela porta? Não, mas tinha um roof na frente, troca, então não tinha como ir pela porta, não. Essa roof aqui, ó, tem outro roof ali, ó. Então, é. Eu economizei mesmo. Bom, mas enfim, vamos lá. Acelera. Ó, tem que ir pra base, né, bem? Plat, hein? Calma, Platinowski, que ainda não é final de semana, bem? É começo de semana, Platinowski. Então, Platinowski, vamos ir pra base, né, bem? Vamos. Precisa mais atenção de novo, porque senão vai acabar perdendo o múltiplo. Vamos começar a fazer cartão, vamos fazer cartão, porque senão vai ficar pra trás. Procurar C4, procurar roupa. Aí, galera, indo lá pra Harbo, encontrei outra basezinha Platinowski. Bom trabalho de iniciante, pelo jeito, né? Ó, aqui tá de pedra, tem as forjas aqui. Ó, tá uma porta pro lado de lá. Aqui tem um luxozinho. Aqui tá só uma parede normal. Deixa eu ver se eu acho a porta aqui, galera. Deixa eu ver se a porta é de pedra, de ferro, de fio. Só de pedra, não pela porta mesmo. 3, 3 bomboleos. Ah, bamba! Ah, beleza, mais 3 bomboleos. Acho que vou economizar em bolo, galera. Porque se eu fosse pela padrinha, 10 bomboleos. Agora aqui, eu só uso duas portas, eu uso só 6, né? Ó, outra porta, né, tropa? Então vai dar 9 bomboleos. Eu vou economizar 1 bomboleos. Ó, mais pólvora. Ferro. Ferro queimando o Platinovski a base de pedra. Ô, meu Deus do céu, Platinovski não faz isso, Platinovski. Upa, essa base, Platina. Eu já falei, Platinovski, base de pedra não segura bomba, Platinovski. Base de pedra é uma bosta. Ah, mas tá no início do servidor, Alfa. Dá no início do servidor pra você, Platinovski. A cada vez que você entrou no servidor, a vez que você não sabe como é que funciona, mas a vez que você entrou no servidor, que já começou há muito tempo, você acha que tá no início do servidor, porque você acabou de iniciar o servidor. Mas, na verdade, o servidor já tá ali bem avançado, tá? O praxel se não tem luxo na mochila, será que não tem? É, dá pra comprar um outro raçadorzinho 5, 5,6 já, tropa. E cuidado de fazer cartão, né, galera? Esse aí não vai nem o que para, não, galera. Tô com o cartãozinho rosto que eu comprei aqui lá da 3D Tones. Vamos aproveitar e fazer logo, rapidinho, galera. Aí, cheguei aqui em Harbour, né? Acelera, acelera, bem. O problema aqui de Harbour tem uns hacks que moram aqui em frente, tropa. É meio complicado. O problema é que esses hacks que tem aqui é bem embutidinho, galera. Os caras não sabem nem atirar direito. O problema é que eles atiram dentro do carro, atiram fora, atrás das paredes. Ah, aqui já fizeram também, ó. Apesar que esse hack, ele não só atira atrás das coisas, atrás das paredes, mas como também ele se esconde dentro das paredes, tropa. Por exemplo, esses containers aqui, galera, o hack fica dentro deles, ó. Você fica rodeando, contando igual um besta lá, procurando o cara, porque mostra os pezinhos amarelos. Quando você menos espera, o cara sai de dentro do container e te mata. Como os caras é ruim, galera, mesmo com o hack, a vez, os caras é muito ruim, tropa. E mesmo com o hack, a vez, os caras é muito ruim, tropa. E mesmo com o hack, a vez, consegue matar o cara, porque eles são muito botezinhos, mano. Só nem deixe alguém que recém começou o jogo, né, galera, começou a jogar e já quer jogar trapaceando, né, galera, então, é, enfim. Depois eu denunciei um hack, galera, lá no outro servidor, no servidor FURIA, eu denunciei um hack que deu questão de meia hora, o hack foi banido. E é desse mesmo hack, o hack, ele ativa atrás das coisas e se esconde dentro das coisas, né. Tem aqui, era um machado, o trigger, né, que eu aprendi logo pra farmar mais rápido. Vou colocar 20 resistências, que acho que dá. É só 20, acho que dá, só. Se ainda tem que instalar roxa, tem que ser rápido, galera, que se não, daqui a pouco, começa, é, eu vou perder meu cartão, né, troca, e se caso eu morrer, eu perco o cartão, né, que acaba o tempo de proteção dele. É 15 minutos só, deve estar acabando já. Nada de bom, nada de bom. Nada de bom, nada de bom. Ah, até um corpo de carro. Pelo menos isso, né, troca. Pra não dizer que foi tudo em vão. Pra não dizer que eu gastei o minha, enfim, né, o meu, o meu tempo de vim aqui, né, troca. Olha os hacks safados ali atirando. Fez mal em frente a Bill aqui, ó. Fez mal em frente a Bill, em frente a Harpo. Mas vamos lá, galera, a esperança é a última que morre. Tá, que? Beleza, troca, chegando aqui na base, então nós vamos começar a guardar o nosso loot, né, bem, porque senão a gente vai acabar perdendo tudo, né, galera. Não ficamos dando na rua com essas mochilas cheias, não. Já já nós encontramos um hack aí, mata a gente dentro do carro, mata a gente por aí, em algum lugar. Bom, galera, eu acho que hoje eu vou dar um famoso raid interno nesse gringo aqui, troca. Raid interno não, né, que a base é minha, praticamente, né, troca. E ele, praticamente, só fica off, né, troca, não fica online. É, tá off de novo. Ô, Platinovski, viu? Hoje você toma, Platinovski. Hoje você toma, gringo safado. Eu odeio o gringo, troca. Eu odeio o gringo. E eu acho que ele vai tomar o famoso hoje, troca. Provavelmente no próximo vídeo você vai ver ele sem base já, bem. Provavelmente no próximo vídeo você vai ver, vocês vão ver o seguinte, troca. Ele falando assim, ó. Please no, please no raid interno. E sim, raid interno, Platinovski.